Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Até me deu uns frios, uns frios, esta vez não foram uns calores, foram uns frios Ai, ainda por cima o mar está assim meio agitado Ai não sabia, ai pensava que ia direto Ai é sério Ai 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 ai, consegui Foi sim um bocado de trapalhão mas consegui Vai, 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 checkpoint, checkpoint, acho bem Acho muito, man Foi esta imagem que vi pessoal, pensei, ah é só assim passar de uma ilha para outra não deve ter ganhos desafios Ah tem que ter aqui uns saltinhos e umas coisas assim para desafiar Mas está a ser fácil, está a ser fácil Uuuu Oi, 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 devagar, devagar Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagarinho Devagar Oiii Web Oiii Yeah! Que é um 360 mesmo Loca Vai, vai Queremos a velocidade Uh! Ai, ai, ai Pensei mesmo, que idade de mergulho Vai Uh! Certinho! Não, não, não Não podras 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 Encaixa aqui, encaixa Encaixa Vai, vai, vai Ah pois tinhas de largar a bicicleta Tu És um gajo que gosta muito de água Esta é barbatana Escabe Esta é assim, arraçado de peixe De certeza Afinal é fixe É tipo um passeizinho aqui pela praia E pelas ilhas Também gosto de fazer estas corridinhas assim Mais na descontra Mas é grande a corrida Olha, não pensei dela ser assim tão grande Eu esqueço sempre de ver os quilombros Como vocês já devem ter reparado Eu nunca vejo Quantidade de quilombros que uma corrida tem Veja a miniatura e eu Oh! Isto parece-me ser fixe Vambora fazer É já Segura isso nunca sei Se tem um quilombre, se tem dois Olha, final até acabarem Acabou Ah já Ah já Foi muito fixe pessoal Curti muito Mas bom pessoal, foi isto Foi mais uma corridazinha GTA Com estes pequenos desafiozinhos Olha Para mim as arraçado de peixe Toma Toma Foi sim uma corridazinha fácil pessoal Como vocês viram não teve assim um pequeno desafio Tivemos problemas do costume com a água Comigo O meu boneco gosta muito de ir tomar banho mas Mas bom pessoal, espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho Para apoiar pessoal Eu sei que vocês gostam do GTA Vocês gostam que traga estas corridas Principalmente quando é aquelas em que eu me lixo Mas Mas pronto pessoal Deixem também um comentariozinho pessoal Disseram os favoritos Caso gostem muito Compartilhem com os outros amigos pessoal É tudo e FUI! 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 FUI!